Música Todos são bons profissionais, mas aquele a mais que você faz com quem perde o cliente Música Todo dia eu tô triste, todo dia faz isso com um bom profissional que me ensina alguma coisa Eu acho que é isso que é importante nessa área, todo mundo se vai ajudar Música 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 Música